Vem pro poço, vem pro poço Eu já to aqui Aí ó, sequência, já deram a voz Matou? Não, é chitado, é chitado É chitado Vai tomar bralho Tem que tomar mesmo É chitado, é chitado Vou embora É chitado essa porra Não morre não É chitado, é chitado Vete o pé Ai, já morreu no geral Ai Vamos ver, olha aí Tá com voz modificada esse puto Mandou falar, eu ia pegar vocês Eles tão no posto, eles tão no posto Olha lá, olha lá eles Olha aí tropa Quer ajudar a pegar o parceiro Esse cara tava na meca Esse cara é na meca preta, mano Tá no posto aqui ó É a meca preta e uma x6 branca É chitado, viu? Tá vendo eles? Tô vendo Olha lá eles Tá vazando Quer meter bala nisso Quer meter bala nisso de novo? Não, não vai dar, muito longe Eles tão no posto, eles tão no posto Meca preta Meca preta, se descer pode meter bala Só pegar a arma aqui, tô descendo Bara o meu fuzil Meca preta E uma x6 branca Viado, como é que o cara não morreu, viado? Deve ser agitado mesmo, viado O cara veio pra bater em nós, velho Como que ele viu nós ali, viado? Como, Braia? Você pergunta Mano, ele entrou pra favela Os caras tá achando o nosso Nosso carro é debaixo da terra Os caras tá achando, ó, velho O cara falou que é hack, mano Eles tão no posto, mano Tem que ir todo mundo pra pegar É, todo mundo aí, mano Vamos recuperar os fuzil Eu tô sem arma, mano Olha o posto que ele tá lá O posto da faca O posto do lado da faca Calma, desce todo mundo aí, ó Eu tentei, eu tentei pegar o corpo de alguém lá Mas os caras me apontou o fuzil e falou pra eu ralar, mano Ah, eles tão aqui do posto aí, velho Não tem nada aqui pra trocar Tá vindo atrás de nós Tão vindo atrás de nós aqui, ó Tô descendo, tô descendo Aí, tem mais de ver com eles, ó Tem 3 carros com eles, velho O cara tá pesado, mano Tô de enxergada do mundo Espera aí, eu tenho uma ideia Aí, dropa aqui, ó Ele vai bater Tenta voltar pra faca Passa na porta da faca que eu tô chegando Você pode, cuidado Bota, tenta voltar pra faca Já tem 21 de Things Yupway O caso de vocêическая Embora esse prova O cara das maldias Tenta voltar pra faca Isso Não tem mais Você não vai ter Obrigado.